A apresentação do meio atacante Badi, primeiramente, Fernando Geofuso, diretor do Botafogo Futebol Clube, vai falar sobre a contratação do Badi. Bom, muito prazer falar para todos, para toda a coletividade botafoguense. A diretoria vem trabalhando muito nessas últimas semanas, pensando em reforçar a parte de meio e ataque do Botafogo. E temos aqui agora a apresentação do meio atacante Badi, um atleta que a gente já conversou em muitas outras ocasiões, quando estive aqui ainda no Botafogo em 2015, 2017. E agora finalmente chega para trazer mais qualidade, e numa posição em que o Botafogo estava relativamente carente, dentro desse projeto de reestruturação do Paulista para a Série B. E assim o Botafogo vai seguindo cada vez mais forte, brigando pelo seu objetivo maior, que é brigar na parte de cima da tabela, brigar por esse acesso até o fim. E conseguir alcançar a Série A de 2021. Badi, seja bem-vindo. Jogou tanto contra a gente, agora é hora de você vestir essa camisa, e certamente dará muita alegria para a torcida do Botafogo. Tenho certeza que você vai ser muito feliz aqui, e vamos conquistar muita coisa junto. A entrevista, apresentação do meio atacante Badi, aproveitando até o que o Fernando Giofuso falou. Pergunta do Marcos Andrés Badi, da Rede Fé, K8 Rádio TV. Por diversas vezes seu nome é citado no Botafogo. Por que não deu certo antes, e o que seduziu você para aceitar a proposta agora? Bom, é... Primeiramente é um prazer estar dando essa entrevista pela primeira vez com a camisa do Botafogo. Um lugar onde eu já fui muito bem recebido, e é um prazer estar aqui. E falando sobre isso, muitas vezes já tinha ouvido falar sobre esse interesse da parte do Botafogo em me contratar. Mas tem coisas no futebol que às vezes acabam não acontecendo, né? E infelizmente das outras vezes não foi possível, mas agora certamente, graças a Deus, Deus abençoa de ter dado certo. E a gente está aqui preparado para poder começar já essa luta que a gente tem até o final do campeonato da Série B, para buscar os nossos objetivos. Então, estou muito feliz de estar vestindo essa camisa, é uma honra para mim. E o motivo maior acho que é de vestir essa camisa pela tradição que tem. Então, acho que eu vou... Tenho certeza que eu vou fazer o meu melhor aqui, juntamente com meus companheiros, respeitando essa camisa, respeitando a torcida, respeitando a instituição. E com certeza, fazendo o nosso melhor, a gente vai conquistar os nossos objetivos. Qual o tamanho da responsabilidade em vestir a camisa do Botafogo na Série B, Badir? Muita responsabilidade, né? Como eu falei, é um time que tem história no futebol, um time que tem a sua história, que já conquistou coisas muito boas, e é uma responsabilidade imensa. A gente tem que, vestindo essa camisa, assumir essa responsabilidade, e poder, como eu falei, fazer o nosso melhor, e buscar deixar o Botafogo na melhor colocação possível nessa Série B, se possível, buscando acesso. Agora a pergunta é do Igor, do A Cidade On. Badir, seu contrato com o Guarani terminou em maio. Desde então, como você tem treinado para manter a parte física, e como chega para disputar a vaga no meio de campo? É, eu estava na minha cidade, fazendo trabalho de academia, fazendo alguns trabalhos específicos na academia em São José do Rio Preto, e isso me ajudou bastante. Tenho um amigo meu, personal, da UP Academia, que acabou me ajudando bastante nesse momento, e esse foi o meu período de fortalecimento, o meu período de treinamento para poder me manter bem, e poder chegar aqui numa situação boa, para poder, em pouco tempo, voltar a jogar, e poder responder o mais rápido possível com essa camisa. Pergunta do João Vitor Cristóvão, da W Sports. Esse ano você fez dois jogos pelo Guarani. Você já teria condições de atuar os 90 minutos? É, ainda acabei de chegar, né? Cheguei há pouco tempo. A gente está ainda conversando com a comissão técnica, vendo o melhor planejamento para a gente poder fazer. E eu me sinto bem, já fiz os testes, já fiz um treinamento na parte de ontem, me sinto bem. E a gente vai poder aí ter esse tempo para poder, sei que já praticamente já viaja amanhã, mas a gente tem um tempo aí para poder ver com a comissão técnica o que seria melhor ser feito, para que a gente possa ter o melhor ganho possível aí nesses dias. Pergunta agora é do Jorge Vinícius, da TV Tati, Rádio 79. Badi, faz seis meses que você não joga. Nas últimas quatro temporadas, você tem em média jogado 12 partidas por ano. Você chega no Botafogo com uma contratação de risco? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que eu estou chegando no Botafogo como as outras contratações. A gente sabe como funciona no futebol. Realmente na Turquia eu fiquei um bom tempo sem atuar, né? Mas eu acredito que se fosse por tecnicamente falando, eu acredito que eu não teria ficado dois anos e meio no clube, né? Onde fiquei. Aconteceram algumas coisas, enfim, que não vem ao caso, mas o que eu tenho é falar que eu estou preparado para vestir essa camisa. Estou feliz, estou muito motivado em poder fazer aqui o meu trabalho e o que passou, passou. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Como você avalia seu desempenho nas últimas temporadas e por que acredita que esse ano no Guarani só foi aproveitado em apenas dois jogos? É, no Guarani eu acabei sendo pouco aproveitado. Tive uma lesãozinha que me atrapalhou um pouco. Tive uma lesão no joelho. num momento bom, num momento que eu vim jogando, tive essa lesão e a gente sabe no futebol como é difícil você passar por isso. E num momento que eu tive essa lesão, acabou o time encaixando e acabou as coisas dando certo para o clube. E aí a gente sabe que fica difícil mesmo você correr atrás da posição. Mas eu mesmo assim continuei fazendo o meu melhor como sempre e infelizmente as coisas não aconteceram. Mas eu estou, como eu disse, preparado, com a cabeça focada no Botafogo, independente do que aconteceu para trás. Eu estou muito feliz em vestir essa camisa e poder dar a resposta o mais rápido possível. Pergunta do João Fagiolo, do GloboSport.com. Você tem acompanhado o Botafogo em 2020? E como é chegar num time que vem fazendo uma temporada irregular? Eu tinha acompanhado alguns jogos do Botafogo, né? Bons jogos, por sinal. Eu tinha acompanhado bons jogos da equipe. E acho que vive um momento aí, faltando um pouco a sorte, né? Eu tenho certeza que essa sorte vai virar. E no momento certo a gente vai voltar a fazer bons jogos como você está fazendo, mas aí concluindo os gols e conquistando as vitórias para poder cada vez mais aí brigar na parte de cima da tabela. Badir, para terminar, peço que você se apresente, suas características para o torcedor botafoguense. Bom, meu nome é Renato Escobar Baruffi, meu apelido é Badir, 31 anos, sou meia, atacante, meia mais na articulação, gosto mais ali de trabalhar o jogo. E essas são as minhas características. Com certeza, raça e vontade não vai faltar. E a gente vai buscar lapidar o máximo possível essa nossa qualidade do grupo para a gente poder botar em prática e conquistar as vitórias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho